Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura ao vivo e também na internet. Basta acessar futura.org.br para você saber tudo o que rola aí na nossa programação, acompanhar aqui as nossas transmissões na tela do seu computador, do seu tablet ou celular. E aproveite que você vai estar aí navegando o nosso site, conheça o nosso especial do Conexão Futura. Aqui ficam reunidas todas as nossas entrevistas mais recentes, você pode assistir, compartilhar aí nas suas redes sociais. E o programa de hoje também a partir de amanhã já estará aí disponível na web. Bom, e hoje é dia do professor e o nosso programa é dedicado a eles. Vamos prestar uma homenagem àqueles educadores que desenvolvem iniciativas que fazem a diferença. Seja inovando na organização da escola, na maneira de ensinar, fazendo brincadeiras, criando músicas ou até dançando. O Canal Futura desenvolve uma série de iniciativas para capacitar educadores de todo o Brasil e os incentiva a estimular a cidadania e a criatividade dos seus alunos. Então vamos destacar boas práticas que mostram o envolvimento de educadores no dia a dia da escola. Hoje é dia de trocar ideias sobre o trabalho desses professores, então para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio a Mariana Reis, que é professora do Instituto Benjamin Constant e participante do Geração Futura Educadores. Bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Prazer em recebê-la aqui. Parabéns pelo seu dia. Obrigada, eu que agradeço e quero parabenizar todos os professores, essa categoria e a guerrida de todo o Brasil. Muito bom. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está o Tiago Gomes, que é professor de dança na Escola Ana dos Reis Senhorinos, em Taubaté, interior de São Paulo, vencedor do concurso Escolas. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o vídeo dele na íntegra aqui para você de casa. Parabéns também, Tiago. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. E ainda conosco aqui no estúdio está o Pedro Satiro, ele é professor da Rede Municipal de São Paulo, tem uma série de iniciativas bacanas em relação à tecnologia que a gente fala mais um pouquinho, logo mais também. Parabéns pelo seu dia também. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Valeu. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para homenagear o seu mestre preferido. Qual professor ficou nessa história aí? Compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais do Futura. Já mostro aí para você o nosso facebook.com.br, canal Futuro Oficial, que está aí atualizando na sua tela. Aqui você pode curtir, comentar e compartilhar os nossos posts, deixando registrada a sua questão. Aqui, inclusive, tem um vídeo, deixa eu colocar aí no ponto, para você de casa saber que aqui embaixo você curte, comenta e compartilha esse vídeo que eu gravei. Agora há pouco aqui, com o professor Thiago, para convencer você também pelas redes sociais, entrar em contato e participar do Conexão Futura. Também aproveite aí na internet o Twitter, arroba canal Futura, é o nosso espaço para comunicação. Nosso vídeo também está aqui, em até 140 caracteres, mande aí sua mensagem para a gente. Ou ainda, pegue o celular, salve o canal Futura nos seus contatos em 21-968-668-414, ou ainda tem um telefone fixo que segue à sua disposição no 0-21-2273-5020. Não faltam formas de comunicação conosco, então não perca tempo. Então, mais uma vez, parabéns aos três pelo dia. Muito obrigada. Dia do mestre, dia do professor aí, tão importante essa função no nosso dia a dia. Parabéns aí. E eu quero começar ouvindo dos três como decidiram, né? Como tomaram essa decisão de seguir a carreira como professor. Começando por você, Thiago. Você lembra qual foi o momento que salou que era o seu professor? Lembro. Eu já dava aula de dança em academias e escolas de artes e surgiu a oportunidade de trabalhar em escolas. Então, a partir do momento que eu entrei na escola e vi que tinha que ter uma mudança no estilo de aula, voltado para a criança, que seria a dança... É diferente, o público da academia é bem diferente do público da escola. Então, eu tive que levar para a dança-educação, trabalhar com temas relacionados à educação. E o tratamento das crianças, a troca que tem do professor, aluno, das crianças é excepcional. Aí eu me apaixonei. Legal. Aí eu parei de dar aula em academia e fiquei só na escola. Muito bom. E você, Mariana? Já no meu caso, eu considero que existia uma dúvida entre jornalismo e área de educação. Eu não sabia muito bem se era licenciatura, se era pedagogia. Pela questão do vestibular, pela facilidade, eu acabei optando por pedagogia. No início, houve um pouco de rejeição pelas matérias muito teóricas. Mas, enfim, mais depois, estagiando nas escolas, enfim, e na relação com as matérias didáticas, eu pude me encaminhar para a educação e hoje em dia eu sou uma apaixonada. Eu não vivo sem a sala de aula. Muito bom. E você, Pedro? Como chegou a educação na nossa vida? No meu caso, eu sempre quis ser professor. Com 12 anos de idade, eu já falava, eu quero ser professor de matemática e atuar em uma escola mesmo, trabalhando, ensinando. Eu sempre tive professores que me inspiravam, principalmente da área de matemática, eu me espelhava neles, tinha como exemplos mesmo. E sempre fui apaixonado pela educação. Então, desde pequeno já tinha essa vontade de ser professor. Isso. Eu falo para os meus alunos hoje que estar na sala de aula dando aula para eles é um sonho realizado. Muito bacana. Então, é um privilégio ter que esses três professores tão motivados e com iniciativas tão bacanas. E vou contar para você de casa também que o Canal Futura, como eu já disse, realizou o concurso cultural Escola Dança. Movimento também é conhecimento que destacava a importância de conhecer o próprio corpo, fazer atividades físicas nas escolas. E a conscientização sobre a importância do movimento para a saúde, socialização e integração ainda de toda a comunidade escolar. Fez com que os professores se mobilizassem e nos enviassem uma série de vídeos incríveis. Três deles apenas puderam ser premiados. O terceiro lugar eu vou mostrar para você agora é da Escola Municipal Elenilda Correia Araújo de Melo, de Campo Alegre, Alagoas, sob o comando do professor Rodrigo dos Santos. Eu vou colocar aqui para você todos esses vídeos que você consegue ver na íntegra aí no nosso site. Mas eu vou colocar um play rapidinho para você ter uma ideia aí de como animou a galera. E aí, galera! Estou chegando com a dança do quadrado. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda, hein? Vamos juntos! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse, adu, adu, cada um no seu quadrado. Pois é, vai sair dançando. A Mariana já está aqui no pique. Cada um no seu quadrado, né Mariana? Bom, esse foi o terceiro lugar, então você pode conferir na íntegra esse vídeo também no nosso site, como eu disse. Já o segundo lugar foi a Escola Professora Simone dos Santos, de Taubaté, interior de São Paulo. O professor Marcelo Campos colocou a escola aí para dançar o som de Uptown Funk, de Mark Ronson e do Bruno Mars. Eu também vou rolar um trechinho para você, que também dá vontade de sair dançando na hora. Música Está todo mundo dançando na cadeira aqui, mas tem mais dança ainda para a gente ver agora. Que é o vídeo em primeiro lugar, que ficou com a Escola Ana dos Reis Senhorini, de Taubaté, interior de São Paulo. Com o professor Tiago, que está aqui ao meu lado. Tiago Roberto Gomes, responsável por colocar cerca de 800 alunos e 90 funcionários para dançar. O som de rap do Pharrell Williams, que com certeza você de casa já ouviu em algum momento aí ao longo do último ano. Essa música aqui bombou nas rádios de todo mundo. E olha só como bombou lá na escola deles. Veja aí. Música Bom, a gente pode deixar a imagem de fundo aqui rolando enquanto a gente conversa com o Tiago. Vou deixar até botar em tela cheia aqui. Tiago, a gente viu ali que a escola inteira, inclusive a parte administrativa ali, todo mundo entrou na dança. Como foi apresentar essa ideia para a diretora, para os seus colegas, professores também, para os alunos? Essa foi a parte mais fácil, porque a gente já tem um trabalho na escola, desde a inauguração da escola, a gente já tem a dança muito forte na escola. Então foi só chegar, apresentar a ideia, a proposta, que todo mundo já abraçou na hora. A gente viu os funcionários também participando e a coreografia, todo mundo demorou muito para pegar os passos. Como é que foi esse preparo antes de gravar? As crianças eu aproveitei para ensaiar em aula. Agora, os funcionários pegaram na hora. Eles foram na hora e, graças a Deus, deu tudo certo. O que eu achei interessante foi você usar os espaços não convencionais, né? O banheiro, brincar com a cena, o menino saindo do banheiro. A proposta era pegar o máximo de espaços da escola. Então eu fui para todos. Traz o espaço vivo, né? Foi para a cozinha. Todos os espaços não convencionais vivos na dança. E a escola era grande. Então ficou rico para poder aproveitar para o vídeo. Teve até espaços que eu não consegui colocar no vídeo. É. A gente vê a escola realmente tem bastante espaços bacanas. Olha só, com esse calor que está fazendo no Rio de Janeiro, tomar um banho de piscina agora ia muito bem, né? Eles nem gostaram de fazer essa parte, viu? Eles nem gostaram de jogar na piscina. A quadra de esportes também. Agora, a ideia de fazer esse roteiro, a partir do momento que você viu que havia esse concurso aqui do Futura, você já trabalha com dança, você teve a ajuda de outros colegas também. Como é que foi esse processo de pensar, né? Porque a gente veio aqui para chegar esse vídeo tão bacana aí e mobilizar todo mundo, você teve um trabalho prévio também um pouco árduo, né? Na hora de preparar esse roteirinho aí. Sim, primeiro você precisa ter na sua cabeça tudo certinho o que você vai fazer. Então, eu filmei e eu editei. Então, facilita porque eu já sei o resultado final que eu queria. Então, isso facilita. Mas eu precisei da colaboração da escola toda, porque senão não tinha conseguido chegar nesse resultado. Muito bacana. Bom, e importante mencionar também que mobilizou tanto a comunidade escolar de Itaubaté, que inclusive o segundo lugar que também é de Itaubaté, é a mesma cidade aqui do Tiago. Foi um ex-aluno seu ou outro professor? É, o Marcelo é meu ex-aluno. Ele foi meu aluno na Escola Esplanada de 2005 a 2009. E de 2011 a 2014 ele foi meu estagiário na Escola Sede. Legal. Bom, é bacana que a gente fala muito no Conexão sobre iniciativa de projetos, né? E esse vídeo, inclusive, é um projeto aí bem sucedido que a gente pode usar como um case, né? Os professores pensando em como pensar o planejamento, como executar tarefas e pensar em transdisciplinaridade que se fala tanto nas escolas. Você misturar aqui, você vê, né? Professores de diversas disciplinas e misturando muitos conteúdos aqui. Mas não só lá em Itaubaté, tem iniciativas inovadoras, também professores aqui do Rio de Janeiro, de outros lugares do Brasil. Mas uma iniciativa muito legal que eu quero destacar também é o Geração Futura, que é um projeto de experimentação audiovisual que utiliza o potencial do Canal Futura como televisão educativa e teve início lá em 2003 voltado para alunos do ensino médio. Aí em 2014 foi criada uma nova modalidade que é o Geração Futura Educadores com o objetivo de permitir que eles conheçam de perto o funcionamento de um canal de TV, que entendam como funciona o processo de realização de um programa, desde o roteiro até a edição, passando pela produção, gravação até a exibição. E a Mariana que está aqui, como eu já mencionei, Mariana Reis, do Instituto Benjamin Constant, participou do Geração Futura, fez parte da produção de um vídeo que a gente vai ver agora. Vamos lá! Que lugar é esse? Eu acho que isso aí deve ser uma pintura no centro do Rio de Janeiro. No fundo parece uma favela. Está parecendo a favela de Santa Marta. Isso é o Rio. Pelo menos parece. Ele é um museu vivo, ele não é um museu tradicional. É onde o morador, ele é o principal acervo desse museu. Você visitaria um lugar como esse? Daria, com certeza. No Rio de Janeiro está muito bem, vamos dizer, guardada essa parte da liberdade de expressão. Já visitei o Vidigal várias vezes? Então seria um lugar bom, né? Para visitar, para entender mais as coisas lá. Bom, esse é um trechinho do vídeo produzido pelo grupo da Mariana. E aí, Mariana, como foi essa experiência? Então você que já queria ter sido jornalista aqui, misturou um pouco o lado da educação com o lado da comunicação também. Eu pude trazer um pouco isso para a minha vivência, né? Enfim, assim, foi uma produção da TV Futura. Houve uma seleção de vários educadores de regiões do Brasil, né? E a partir disso, nós tivemos workshop a semana inteira com vários profissionais de ponta. O que foi, assim, essencial para a produção. E nós tínhamos uma ideia, que era trazer a questão turística fora do roteiro, né? Visibilizar outros espaços que são turísticos, mas não estão no roteiro convencional, no roteiro que é vendável, né? E ali, então, escolheram pelo Museu da Favela. Isso. Então, um dos meninos que tinha esse estudo já aprofundado na temática de museu e educação sugeriu o Museu de Favela e nós fizemos o contato com o Cisney. E foi impressionante, porque é um museu vivo, realmente. O acervo é o morador, são as histórias de vidas contadas, né? São as telas pintadas ao longo do percurso. Então, foi muito impactante, principalmente para os membros das outras regiões, né? E nós ficamos muito amigos e temos relação até hoje. Foi muito impressionante essa experiência. Então, essa experiência de ter feito parte de uma produção de um vídeo acabou acrescentando para o seu dia a dia, agora, de volta à sua rotina como professora. Sim, sim. Já existe no Instituto Benjamin Constant a escola de cinema, né? Que cria minivídeos ou produções com as crianças, né? As crianças que são deficientes visuais, né? Os alunos, enfim. E, assim, eu fiquei com essa ideia, ainda não desdobrei, mas tenho a necessidade de trazer isso em 2016. Legal. Ficou plantado essa sementinha aí. Projeto, sim. Sim, sim. Um projeto de, talvez, de cinema de um minuto ou produção cultural. Eu acho que vai ser muito importante para o espaço que eu trabalho. Você pode trocar figurinha com o Pedro, está aí também, professor Pedro, da Rede Municipal de São Paulo, que trabalha bastante com tecnologia, né? Pedro, deixa eu aproveitar e já mostrar. Ele tem um site muito legal que você, educador ou não pode, deve acessar para conhecer um pouco mais sobre os projetos com tecnologia que ele desenvolve. Aí o site na tela, que é o pedrosatiro.educapx.com Exatamente. Está aí para você. Aqui você tem uma série de informações. Aqui a foto do Pedro com alguns dos seus alunos. Tem, inclusive, uma reportagem com o nosso site Porvir, parceiro aqui do Canal Futura também, que o Pedro criou esse texto aqui com um relato um pouquinho sobre problemas de convivência que começavam na internet. E você pega muito essa questão da tecnologia, né, Pedro, trazendo para o dia a dia do aluno e tentando desmistificar um pouco. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa, então, professor, que tem um site aqui para também poder promover e replicar suas atividades. É, acho que nós como educadores devemos começar a criar essa cultura mesmo, né? Tem muita prática legal que é desenvolvida dentro da sala de aula e ela acaba não ganhando o mundo, né? A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ela incentiva que os professores publiquem suas práticas, os processos de suas práticas para inspirar os outros colegas, né? Ou então mesmo para ter um retorno, uma devolutiva de outros professores sobre essa prática. Quando eu publico uma prática no meu site, eu espero também que um colega, meu professor, olhe para o processo e fale assim, ó, Pedro, você fez desse jeito? Não, mas você poderia fazer de outro, né? Esse processo de melhoria de práticas a gente consegue quando a gente cria essa cultura de compartilhar aquilo que a gente faz. E as iniciativas de sala de aula são excelentes, assim, você vê muita coisa legal, tanto da Secretaria Municipal, da Rede Municipal de Ensino, quanto do Brasil inteiro. É muito rico esse processo, tem que publicar. Legal, e os educadores que vão acessar o site do Pedro aí podem também, então, mandar aí um contato também, trocar experiências, né? Por favor, acho que esse é o objetivo principal. Muito legal. A gente recebe muita participação aqui no Conexão de Educadores, falando dos desafios do dia a dia. A gente está aqui com esses três professores, com as suas atividades, as suas iniciativas inovadoras também. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa questão da rotina, né? Que a gente sabe que é puxada para o professor, que tem que fazer muito planejamento, tem a questão do dia a dia dentro da sala de aula. Como é manter esse desafio de ter a motivação e fazer uma aula bacana, diferente, que envolve os alunos? Como é que você pensa nisso, na sua rotina, Tiago? É, fugir um pouco da rotina, né? A escola já tem uma rotina puxada, né? No meu caso, os alunos, eles têm a oportunidade de ficar fora, não estar atrás da carteira deles, né? Então, isso eu acho que é o prazeroso para eles. É um espaço mais solto, né? Isso, e no meu caso, tem a dança, que é fácil de agradar, né? A dança, que ela é bem fácil de agradar. E para você, Mariana? Na questão do planejamento, eu acredito muito na ideia do professor pesquisador, né? A gente não pode simplesmente assimilar um conhecimento, chegar na sala de aula e transmitir, sem aquela relação de troca, de questionamento do aluno. Então, assim, a partir de um questionamento do aluno, eu vou buscar a informação e trazer esse conhecimento de uma outra forma que produza conhecimento também dentro daquele meio ali. Por exemplo, eu implementei esse ano a questão da roda de conversa, que eu trouxe o tema de diversidade, a gente pôde abordar a questão do negro e racismo, mulher negra na sociedade, sexualidade, o funk como instrumento de transformação social. E a maioria desses temas foram desembocados a partir de diálogos na sala de aula. Os alunos superam esse tema. Eles traziam os questionamentos. E por que o funk mudou? Por que está desse jeito agora? E antes era de um outro jeito que você abordou com a gente em sala de aula. E aí, a gente traz um convidado falando um pouco sobre isso. A questão da mulher negra também, a diferença no tratamento da sociedade. Também houve um convidado a partir desses questionamentos. Então, eu acredito na tarefa do professor enquanto pesquisador. Aquele conhecimento não pode ser dado assim. Você não é um transmissor. Você não apenas expõe e vai embora e acabou. Não, você tem uma relação de diálogo, de troca. São eles que vão trazer o conhecimento para você aprimorar e poder aprofundar. Você falou que o professor pesquisador, o Pedro aqui ao lado estava concordando. Totalmente. Porque a gente conversou nos bastidores até, né? E a prática dela conversa muito com a minha prática. Eu acredito que todo bom projeto na escola, ele acontece quando existe o diálogo. Essa escuta real do aluno. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, as rodas de conversa, elas são espaços muito ricos para trazer esse conhecimento, essa vivência que é significativa para o menino, para que nós possamos conectar. Essas vivências com o conteúdo curricular, com o conhecimento científico, né? Na minha prática mesmo, eu trabalho com tecnologias também, eu tenho muito essa coisa da escuta, né? E eu fazer muita roda de conversa. O que eu uso para facilitar essa roda de conversa, né? Eu utilizo um ambiente virtual de aprendizagem, né? Não sei se é o Edmodo, não sei se vocês conhecem. Tem inclusive o link do site que eu vou colocar para o pessoal de casa poder acompanhar. Então, é uma plataforma que é muito parecida com a mídia social, o Facebook, onde os alunos, eles publicam impressões, vivências, aquilo que eles já ouviram falar, né? Então, assim, eu costumo colocar primeiro uma provocação nessa rede social e o aluno se manifesta. Ele publica suas impressões. A partir dessa publicação, eu tenho o link lá também, olha lá, por Edmodo, né? Essa rede social aí. Então, a partir das respostas deles, né? Eu vou vendo qual é o tema que vai ser desenvolvido o projeto. A gente retorna essa discussão para a sala de aula, sistematizando. Eles vão colocando outros elementos. Então, tudo parte das ideias deles, né? Acho que isso é rico. E você consegue um engajamento muito melhor dos meninos, dos jovens, quando as ideias partem deles, quando eles sentem que as ideias são valorizadas. Sem dúvida. Também, Pedro. Essa questão também do saber ouvir, né? Da divergência, da quebra de senso comum, né? Porque muitas vezes eles vêm carregados de senso comum, né? Pelo universo, pelo que escuta, enfim. Então, a partir desse espaço, né? Você tem a questão da escuta, né? Da representação, na hora de falar, né? Nos novos conhecimentos que vão estar aprimorando ali. Então, a roda de conversa é rica por isso. Nessa questão da representação, né? Oral, enfim. E da escuta. Sem dúvida. Essa geração, principalmente, que está acostumada, né? A textos curtos, né? Entra lá o resumo do resumo do resumo que encontra na internet. Se encontrar essa individualidade, olhar o olho no olho com o professor, com o aluno. Acho que isso vai fazer também toda a diferença para essa formação desses novos cidadãos brasileiros aí. O nosso tempo aqui já está voando. O programa de hoje já está encaminhando para o encerramento. Eu quero registrar aqui as participações que chegaram. Várias. O pessoal mandando muita homenagem aqui para os professores. O Gilson de Jacarepaguá, mandando parabéns para a irmã dele, a Marli, que é professora. Parabéns, Marli. Também parabéns para a Mariana, que está dando aqui os parabéns aos professores pelo conhecimento, por atuarem com simplicidade e qualidade. Que o trabalho do futuro também continue a contribuir para despertar de uma educação de qualidade para todos os pontos deste Brasil. Obrigado, Mariana, pelo elogio também. Então, a gente espera contribuir muito aí para a formação dos educadores também. O Marcos Freitas, lá do Ceará, pelo Facebook. Valeu, Marcos, pelo recado. Ele disse que teve excelentes e grandes mestres. Queria parabenizar todos por esse dia. Também os professores que estão aqui no estúdio com a gente. Diz que nos conhece o mundo sem a presença marcante de um professor e muitos bons livros. Sem dúvida. Também a Heloísa Ribeiro no Facebook. Dando os parabéns aos professores convidados no programa de hoje. Em especial ao Pedro Satira também, representando a Rede de São Paulo. Ricardo Nunes também de Pernambuco. Aqui a professora Rosiane Rodrigues fez a diferença na vida dele. Então, parabéns para a Rosiane, onde ela estiver assistindo a gente. O Jonathan Cruz também. Abraço para a Mariana. Parabéns para todos. Geração Futura foi seu colega. Geração Futura, Educadores 2015. É, manda um beijo para ele. Muito querido. Você pode mandar. Você está ao vivo. Manda aí. Beijo. Um beijo para o Jonathan. Muito bom. Precisa aparecer, hein? Isso aí. Essa rede de contatos que continua, né? De educadores trocando ideias também. O Futura está aqui com uma ferramenta para possibilitar um pouco mais essa troca. Mas aí, entre os educadores, tem tantas ferramentas, como a gente já colocou aqui no site do Pedro também. Tem que trocar experiências e melhorar aí, sempre com esse objetivo principal de melhorar a nossa educação no país. Nosso tempo realmente já estourou. A gente vai seguir mais um pouquinho do programa agora no Periscope, para quem tem o aplicativo aí, baixar pelo Twitter, acompanhar um pouquinho mais o programa no celular. Mas por agora, eu tenho que me despedir. Então, Pedro, Mariana e Tiago, foi um prazer conversar com vocês hoje. Parabéns mais uma vez pelo belo trabalho que vocês desenvolvem. Valeu. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Bom, seja de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Parabéns aos educadores que nos acompanham diariamente. E eu te espero aqui, então, de segunda a sexta ao vivo, duas e meia da tarde. Também temos reperdits meia-noite, meia, sete e meia da manhã, ou qualquer hora do dia e da noite, lá no nosso site. Um abraço para você e até a próxima. E aí